Mas no início da tarde de hoje a gente recebeu a informação que deixou todo mundo aqui consternado. Porque foi encontrado o corpo de uma criança ainda com um cordão umbilical na lixeira do banheiro feminino do terminal integrado Pelópida Silveira, em Paulista. A gente tem a reportagem do Carlos aí no ponto, né, pra soltar. É o Carlos aí que vai trazer as informações. Vamos lá então. Segundo a polícia, a bebê recém-nascida estava morta e enrolada neste lençol quando foi encontrada por uma funcionária dentro de uma lixeira neste banheiro feminino do terminal integrado Pelópida e Silveira, em Paulista. O Instituto de Criminalística foi acionado. Trata-se de uma menina, aparentemente parece ser uma criança já com o tempo normal para ter o parto. Mas quem pode afirmar isso exatamente é o pessoal do IML, que vai fazer lá todas as medidas de tamanho, peso e grau de desenvolvimento. Aparentemente está bem desenvolvido, encontra-se com o cordão umbilical ainda. A gente não tem manchas de sangue no entorno, né, então é provável que tenha ocorrido o parto aqui em local próximo, mas não aqui, né. A senhora dá pra saber há quanto tempo esse parto aconteceu? Olha, é recente, né, é recente, coisa de no máximo 24 horas. A polícia está investigando para saber as circunstâncias em que a bebê foi deixada no banheiro. Fizemos as perícias criminais e papiloscópicas para ver se a gente encontrava o maior número de provas, evidências e vestígios no sentido de esclarecer o mais rápido possível essa morte, esse evento morte. E a gente percebeu, constatou a presença de placenta. Não se pode afirmar, pelo menos por enquanto, se a criança nasceu com vida ou se houve, se foi natimorta, se nasceu já morta. A gente percebeu também no lençol da criança, a gente aproveita a audiência dos programas para mostrar esse lençol que vocês filmaram, no sentido de alguém puder colaborar conosco para identificar, eventualmente, o lençol que estava envolto com a criança. Como não existe sinais de violência nem agressão externa, a gente não pode dizer que foi um crime contra a vida. Pode ter sido um aborto espontâneo, pode ter sido um aborto intrauterino, na hora do nascimento, pode ser em outras situações que o médico legista é quem vai ter mais condições médicas e clínicas de afirmar.